Quem aí já teve um daqueles relacionamentos do qual você não aguenta mais? Então essa é pra você, o nome dessa é a música, é tão... Eu esperava que em você eu pudesse confiar Considerar a minha estrela da sorte Mas não tem sido fácil acreditar Em quem não quer nem me deixar entrar Não, não, não Não, não, não Não, não Quero mais Correr atrás de quem não quer Meu livro Não aguento mais Falar demais Olhar nos teus olhos E fingir que tenho estado tão feliz Mesmo não tendo nem qualquer encontrar Sabendo que nunca vai ser diferente Eu resolver Eu resolver Também vou me deixar Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não vou mais te cumprir Não vou mais te cumprir Não tenho mais por que sofrer Dentro de mim você morreu Valeu, obrigado. Quero agradecer ao Sérgio, ao Bloco Almada, a Show Livre E à nossa querida empresária, Carol E à Voracit também, que está nos apoiando aí Inclusive, logo mais vai ter um cupom no Facebook, no Instagram Cupom de desconto da Illusion Quem quiser comprar uma camiseta da Voracit aí, um descontinho É só acessar a nossa rede social Bom dia Obrigado.